Somos brinquedos dos mares Somos brinquedos dos mares Somos africanos dos aires Somos sem teto, sem lares Somos amor e sem par Dê-lhe no chvada e graça doi Na vade, na vade, na vade Na vade, na vade Somos montanhas Somos vales Na vade, na vade Na vade, na vade O fathom five, thy father lies Of his bones are coral made Those are pearls that were his eyes Nothing of him that doth fade But doth suffer a sea change Into something rich and strange Somos brinquedos dos mares Somos brinquedos dos mares Somos brinquedos dos mares Somos brinquedos dos mares Dos descia, dos descia Somos sem teto, sem lares Somos brinquedos dos mares Somos amores sem par Dê-lhe no chvada e graça doi Dê-lhe no chvada e graça doi Se inscreva no canal Se inscreva no canal